Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques de hoje a partir de agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que vai assinar acordo de fase 1 com a China dia 15 de janeiro na Casa Branca. O dólar termina o ano a R$ 4,01, a moeda valorizou mais de 3% em 2019 e nesta edição você vai ver as projeções de economistas para 2020. E mais, baixa umidade atrasa o plantio da soja no Piauí e a seca já destruiu lavouras que vão precisar ser replantadas. Aquelas lavouras que vocês viram ali são as que estão em boas condições e a gente vai mostrar o retrato de Piauí na edição de hoje. E mais, na meteorologia, o tempo em janeiro. Onde vai chover mais e onde vai chover menos do que a média histórica? Tudo isso a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai assinar a fase 1 do acordo comercial com a China em 15 de janeiro. Pelo Twitter, ele afirmou que a cerimônia de assinatura, vejam aqui, vai acontecer na Casa Branca com representantes da China. O presidente americano ainda disse que depois ele vai até Pequim para conversar sobre a fase 2 do acordo. Notícia quentinha acaba de sair e a gente vai então repercutir este assunto com o Leone Severo, diretor do SimConsulte, que está conosco. Boa tarde, Leone. Qual é a sua avaliação dos efeitos desta notícia? Tem data agora para ser assinado o acordo. Qual é o efeito disso para o produtor rural brasileiro? Boa tarde, Kery. Boa tarde a todos. Bom, a QLS é a melhor notícia do ano para os produtores brasileiros. A China que solicitou, inclusive, a apuração dessa assinatura porque é sintomático, não é? A China é curta de suprimento. Isso já aconteceu nos anos 12, 13, 14 e, eventualmente, 15, depois de houver aquela problema da guerra comercial e agora eles sofrem com essa falta de suprimento que precisam dos Estados Unidos. Isso traz muitas vantagens para o Brasil porque vai realçar muitos patamares de preço de todos os comodos agrícolas. A China já está emitindo guias para as estatais se importarem soja americana, já está renovando todas as licenças transgênicas dos produtos americanos, inclusive novas licenças. Então, nós temos um ciclo virtuoso muito interessante neste final de ano que é um belo presente para a agricultura brasileira. Nós temos um problema no milho de escassez, talvez seja no mundo, não só no Brasil. A China tem problema também no milho. A região do Nordeste foi atacada por cartucho, a lagarta do cartucho, a gente precisa importar milho. O Brasil hoje sofre esse problema de escassez que pode até se agravar porque o Brasil contribui com 4% da população da produção mundial, mas o Brasil participa com 22% da exportação mundial do ano. Leonis, agora a grande questão, além da data que era tão esperada por todos os produtores brasileiros para saber quando efetivamente esse acordo de fase 1 ia ser assinado, está aí uma data confirmada 15 de janeiro. Agora, o segundo aspecto também muito importante é saber quais são as condições desse acordo. Muitos analistas e economistas disseram que a meta do Donald Trump de que esses negócios entre China e Estados Unidos superassem 50 bilhões de dólares em mercado agrícola é uma meta muito ambiciosa. Você acredita que isso é possível de acontecer ou nada disso? Bom, que a China vai tentar comprar, vai. A questão é se os Estados Unidos têm material para suportar essa demanda chinesa, uma vez que já perderam bastante volume na safra de milho e soja. Então, o trigo também tem uma grande crise no mundo de suprimento, com a Austrália, com a Europa, com a Argentina agora também, com muitos problemas na área do milho, baixíssima qualidade, quase tranquilo. Então, o mundo está numa situação muito carente de produtos agrícolas e isso atualmente vai encaminhar os preços para melhores catamares e isso vai nos ajudar muito, com certeza. Mas agora, tratando-se de 50 bi, esse é um volume bem acima daquilo que tradicionalmente foi o comércio entre China e Estados Unidos. Se esse nome se confirmar, parte da demanda que estaria sendo então dirigida com mais ênfase aos Estados Unidos, deixaria de ser dirigida ao Brasil e com isso poderia ter efeito nos preços por aqui? Isso não acontece. O mercado mundial é muito maior do que isso, muito maior do que a China. A China importa 60% da soja mundial, tem mais os outros 40% que a China vai participar agora numa outra, que o Brasil vai participar numa outra situação, já que ele estava tão restrito à China, agora ele pode participar como antes participava, com o suprimento de toda a demanda mundial. Então, não há nenhum prejuízo sobre isso. Na soja, tudo que se produz e consome, temos essa quebra nos Estados Unidos que é acentuada, nos últimos anos perdemos muito da oferta global, o mercado é muito ajustado e não vai fazer nenhuma diferença. Pelo contrário, a soja brasileira vai ser mais valorizada porque ela vai seguir, inclusive, o prêmio, o bens americano, que é sempre positivo, mas as diferenças de frete e de qualidade que a gente possui. Então, nós somos muito bons competidores acima da capacidade de competir nos Estados Unidos. Em síntese, você está relativizando a importância dessa notícia de um acordo de fase 1 entre Estados Unidos e China e dizendo que, no ponto de vista do Sim Consult, 2020 ainda vai ser ano de demanda aquecida e de sustentação nos atuais patamares de preço da soja produtor brasileiro? Não só a sustentação, como o avanço nos patamares de preço, assim como nós já vimos no passado. O mercado está carente, tem um déficit de produção, o milho mundial é o quarto ano de déficit da produção mundial, é bastante grande. Então, nós temos, por isso que o milho brasileiro está tão solicitado e não tem de onde importar competitivamente. Então, nós vemos que a crise não é só local, a crise é global e isso vai trazer novos patamares, com certeza. Não os preços sociais, mas preços muito melhores que eles. Leone Severo, muito obrigada por nos atender ao vivo neste dia 31 de dezembro, imediatamente após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trazer essa informação para o mundo inteiro de que tem uma data para o acordo e o telespectador do mercado e companhia necessitava de uma análise também para entender quais as opiniões sobre o futuro dos preços aqui no Brasil. Desejo um ótimo 2020 e volte sempre. Muito obrigado, um bom ano novo a todos e que tenham bastante produção e que teremos bom preço, com certeza. Obrigada. Obrigada, Leone Severo, pela presença. De volta ao vivo para todo o Brasil e em boletim agrícola divulgado hoje, a Conab aponta que as chuvas estão beneficiando as culturas de verão no Brasil. No entanto, o estudo mostra que no Piauí e no oeste da Bahia, a baixa umidade do solo tem atrasado o avanço da semeadura da soja. Vejam aqui no mapa que a estatal divulgou, ela destaca as áreas que estão em alerta e chama atenção para o efeito da irregularidade das chuvas nessas regiões. Em verde é onde a Conab diz que a safra de grão no Brasil está indo bem, está favorável. Em amarelo temos o Rio Grande do Sul, parte do oeste da Bahia e também o Piauí, onde estes problemas já foram destacados também aqui no mercado e companhia. No Rio Grande do Sul, as lavouras de milho em fase de enchimento de grão e também as lavouras tardias de soja foram prejudicadas de acordo com o boletim agrícola divulgado hoje pela Conab. E pegando este cenário aqui das condições das lavouras das principais regiões produtoras de grãos, nós vamos direto para o Piauí saber como é que está a situação dos produtores. conversa ao vivo conosco o Alzir Pimentel, que é o presidente da ProSoja Piauí. Boa tarde, Alzir, como é que está a situação aí no Piauí? Baixa umidade atrasou o plantio de vocês? Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos do canal rural. Sim, bastante atrasados, chuvas esparsas e manchadas, período de novembro e dezembro, muito pouca chuva mesmo, a janela ficou impossível de ser plantada, algumas lavouras conseguiram ser implantadas, mas ainda falta, eu acredito que ainda falta em torno de 30% a ser plantada. E retomou as chuvas ontem, estamos com expectativa para os próximos meses, como é que vai se comportar, que é o que vai determinar de fato a lavoura aqui do Estado. Agora, Alzir, a gente está mostrando uma série de imagens, eu vou pedir para a produção colocar no ar, a gente está vendo um contraste, as imagens vão aparecer agora. São lavouras que estão, essas que estão no ar, são lavouras que foram perdidas, plantadas ainda em outubro, a seca não deu trégua e o produtor vai ter que fazer o replantio. Só que à medida que a gente também vê essas outras imagens aí de seca, distribuídas pela ProSoja Piauí, que mostram um cenário bastante complicado, a gente também tem uma sequência, imagens de lavouras em boas condições. Como é que a gente resume o cenário de Piauí hoje? É exatamente isso que você tem mostrado aí nas imagens, muito irregular, está muito diferente. Dentro de uma mesma propriedade, você consegue ver distorções de pluviometria muito relevantes. Eu falo, a gente coletou numa mesma propriedade, chegava pluviômetros com 300 milímetros ou mais de pluviômetros que não tinha nem a metade disso, 150 milímetros. Ou seja, a irregularidade e essas chuvas manchadas é o que tem dominado a safra deste ano. Então, nós temos condições de lavouras boas, razoáveis e lavouras ruins, ao ponto já de estarem sendo colocadas para replantio. Então, assim, o Piauí lavoura no geral fora da janela, atraso na conclusão do planquio, que por essa época já era para estar se acabando. E essas lavouras que foram plantadas em outubro, pegou agora a parte de florescimento dela extremamente seco, então penalizou de uma forma que não havia como recuperar. E essas outras lavouras foram plantadas com boas umidades em novembro. Está pegando esse veranico aí de quase 30 dias, 25, 30 dias aí, ainda acredita-se aí numa certa recuperação. E tem todo o milho aí pela frente ainda também, que acreditamos que com a regularidade das chuvas que estão mostrando os próximos, os prognósticos aí meteorológicos, deve regularizar. Pois é, agora, muito interessante que o nosso telespectador está vendo as imagens de sojas que estão se desenvolvendo bem, das lavouras, e também daquelas que já foram perdidas, que estão sofrendo com o tempo seco e vão ser replantadas. Agora, do ponto de vista de mercado, muita gente quer saber, dado que o Piauí é um importante player no mercado agrícola brasileiro também, é quanto os produtores não vão conseguir fazer a semeadura da segunda safra de milho, por exemplo, porque a janela vai ficar mais complicada, né, Elzir? Tem gente deixando de plantar soja para apostar já no milho? Como é que está o cenário? É, naturalmente, o Piauí, a nossa região produtora, ela já tem uma janela bastante curta, né, e, portanto, a safinha do milho em específico, são alguns produtores mais tecnificados, né, que têm um poder de fogo maior, que conseguem ter uma safinha de milho boa. Com esse ano, com esse atraso das chuvas, nós temos que dizer que a safinha de milho, ela está completamente, assim, vai estar sujeita a quem for plantar, de aguardar chuvas no mês de abril, né, então, assim, que não é normal, porque o mês de abril já é um mês que corta as chuvas, mas nós já tivemos anos aqui de chover aí até junho, ter chuvas, né, então, isso aí, o clima está um pouco estranho, apesar de ser um ano que não há nenhum fenômeno meteorológico de impacto aqui, como eu ligo na linha, né, mas houve essa formação desse voto psicônico sobre o Nordeste, e o que impediu essas chuvas de virem para o nosso estado nesse período, e realmente comprometeu o andamento do plantio, mas é o que eu digo, ainda é cedo para precisarmos aí de um quantitativo de perda, em razão que não tenha concluído essa lavoura, né, então, vamos torcer para que os próximos meses sejam de chuva, vamos torcer para as lavouras que estão bem, que conseguem ainda ter um potencial bom, que consiga manter isso daí, e o produtor que puder conseguir vai, com certeza, replantar, né. Bem destacado, ainda é cedo para falar em problemas graves no Piauí, o de pior que já aconteceu é essa necessidade de replantio, as lavouras já foram perdidas, parte dela, mas também tem muita lavoura boa por aí. Alzir, foi um prazer te receber ao vivo nesse dia 31 de dezembro, obrigada pela disponibilidade e informar o Brasil inteiro de como está a situação aí no seu estado. Um bom ano novo e volte sempre. Obrigado, Kellen, obrigado a todo o canal rural aí, feliz ano novo a todos vocês. Obrigada, você também. Bom, e você viu que faltou chuva no Piauí, está faltando chuva em áreas do Rio Grande do Sul, o oeste da Bahia também estava preocupado com a ausência de chuva, esse cenário parece que começou a melhorar, Piauí recebeu chuva, o oeste da Bahia também, agora o Rio Grande do Sul continua com as temperaturas lá no alto. O ponto é saber, janeiro começa amanhã, e o que nós podemos esperar deste novo mês? Onde vai chover mais e onde vai chover menos? Desiré Brante, ao vivo, traz as informações para a gente. Boa tarde, Desiré. Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos que nos assistem. Só um comentário rápido a respeito de não termos o El Ninho e nem o Laninha para favorecer ou prejudicar alguma região do Brasil, mas a gente tem muita variação nas condições de tempo. Então, a gente vai ver muita coisa acontecer no Nordeste. Ora, vai chover bem, como está previsto agora para o começo de janeiro, e eu já vou mostrar o mapa, mas em alguns momentos essa chuva vai falhar. Como ele bem disse, não tem o El Ninho para secar o Nordeste e também não tem o Laninha para garantir uma boa condição de chuva. A gente vai ver muita variação nas condições de chuva do Nordeste ainda ao longo desta safra de verão. E agora, falando do mês de janeiro, olha como ficou o mapa de previsão de anomalia de chuva para o mês de janeiro no Brasil. Esta área em amarelo aqui do mapa é a chuva que deve ficar dentro da média, o que não significa um janeiro com chuva o tempo todo, e eu já explico o porquê. No Nordeste, a faixa leste da região é que deve ter a chuva abaixo da média, e aí a temperatura vai lá no alto. A chuva ainda vai ficar abaixo da média também nessa manchinha vermelha aqui, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, região de Uruguaiana. Por lá, não está chovendo e janeiro ainda pretende ser seco. Centro e sul do Brasil terá chuva acima da média, mas não vai chover o tempo todo também. O que vai acontecer? Vamos separar aqui como é que fica o nosso mês de janeiro. A primeira metade do mês ainda será marcada pela chuva no centro e norte do Brasil, inclusive com boas chuvas no interior do Nordeste. Região do Piauí, do Tocantins, oeste da Bahia, voltou a chover, e essa primeira metade do mês de janeiro vai ter, sim, boas condições de chuva. E a chuva a gente sabe que funciona como uma gangorra no Brasil. Se está chovendo bem no centro e norte, é claro que falha nas áreas mais ao sul. Então a primeira quinzena do mês de janeiro ainda vai ser bastante complicada no Rio Grande do Sul. Só na segunda metade do mês é que a chuva se torna um pouquinho mais frequente. E aí, quando a chuva ficar mais frequente no Rio Grande do Sul, na segunda metade do mês, e aí, em grande parte do Brasil, a chuva deve diminuir. Por isso que eu falei, fica acima da média no centro-sul, não significa chuva o tempo todo, assim como dentro da média aqui para o centro-norte, também não é chuva o tempo todo. Estas áreas aqui do mapa vão receber chuva principalmente na primeira metade do mês. E para o Rio Grande do Sul, em especial, é a segunda metade do mês que promete ter uma melhor condição de chuva. Até lá, é pouca chuva e muito calor, Kellen. Desirê, dado esse cenário que vai começar a partir de amanhã, com a chegada de janeiro, a gente quer saber o que esperar já para esses primeiros dias do novo ano. Bom, o novo ano começando ainda muito quente na maior parte do Brasil. Tem frente fria chegando no Rio Grande do Sul, entre final da quarta, decorrer da quinta. O sistema vai provocar chuva forte, inclusive nestas áreas aqui onde o solo está bastante seco. O problema é que dura pouco. Logo, essa frente fria se afasta, alcança o sudeste e aí na retaguarda dela entra a massa de ar seco e diminui de novo a condição de chuva. Então, para amanhã, primeiro dia de 2020, tem chuva nos três estados do sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul. Nas outras áreas do país, é a chuva de verão, é a chuva provocada pelo calor e a presença de áreas de instabilidade. Por falar em calor, temperatura lá no alto em todo o país, mesmo no Rio Grande do Sul, que tem previsão de chuva, olha aqui, temperatura ultrapassando os 30 graus. E olha a distribuição de chuva para esses próximos dias. Acabei de falar, tem uma frente fria chegando, mas olha onde vai chover mais. A maior concentração de chuva nesses próximos cinco dias fica para o centro e norte do Brasil. Brasil, batendo aí com a previsão que eu falei do mês de janeiro, que deve começar com a chuva nas áreas mais ao norte. Olha, 50, 70 milímetros aqui nas áreas do Mato Piba, também no Pará, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. E enquanto isso, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul, com baixos acumulados de chuva. Neste outro período, que vai do dia 6 ao dia 10 de janeiro, continuamos com os maiores acumulados no centro-norte do Brasil, em parte do sudeste também, e sul do país, olha o Rio Grande do Sul, que é além de novo, praticamente sem chuva neste período. Aí, quando a gente chegar perto da metade de janeiro, aí a gente enxerga uma chuva melhor aqui. Esse mapa, ele mostra até do dia 10 ao dia 15, mas as maiores condições de chuva, que são estas aqui para o Rio Grande do Sul, com mais de 30 milímetros, fica mais perto do dia 15 mesmo. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.